Vai lá do prato aí, ele pega mais do seu filho Vai lá, ele pega mais do seu filho O cara é doido Tá direto, eu vou Tu é doido E aí? Entrou o V aí na perna do cara Foi mesmo Olha o cara doido, tá doidinho, olha lá Entrou alguma coisa na perna doido E olha o que fez o cara desse mundo Esmagando, vai do céu E aí, Guilherme E aí E aí